O que eu gosto de você O que eu não gosto de você É esse seu olhar indiferente Que machuca tanto a gente Quando a gente fala com você Eu não sei nem porquê Fui gostar mesmo assim Sem saber se você vai gostar de mim Mas o que eu sinto por você Já é definitivo, não tem jeito Já não vivo satisfeito Esperando sempre por você Adoro esse seu jeito de pensar e de ser Será que não é jeito de você compreender Que no meu dicionário só existe uma palavra Você Eu não sei Eu não sei Eu não sei nem porquê Fui gostar mesmo assim Sem saber se você vai gostar de mim Mas o que eu sinto por você Já é definitivo, não tem jeito Já não vivo satisfeito Esperando sempre por você Adoro esse seu jeito de pensar e de ser Será que não é jeito de você compreender Que no meu dicionário só existe uma palavra Você Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei